Pessoal, vocês querem que eu traduz essa música? Quero! Porque eu aprendi... Com o Mike tá me ensinando inglês, né, Mike? Of course, darling! Então eu vou traduzir, só pros ouvintes ficarem... Isso, pode traduzir! Só pros ouvintes ficarem... Não, Digu, não precisa não! Eu entendi, eu entendi! Não, não precisa não, Digu! Não, Digu! Pedro, sure up! Esta noite... Eu celebro meu amor por você. Parece a coisa natural... Pra fazer. Esta noite ninguém vai nos encontrar. Nós deixaremos o mundo pra trás de nós. Quando eu fizer amor com você. Esta noite... Eu celebro meu amor por você. Espero que bem no fundo... Você sinta isso também. Esta noite nossos espíritos vão se levar... Olha, pra um céu cheio de diamonds, diamantes, né, Mike? Isso, meu querido, continua. Não, eu vou pegar daqui. Vamos ouvir. Oi, Mike. Você arrasou. Obrigado. Eu vou falar inglês. You rock. Adoro, Mike. Eu posso falar uma coisa agora? Peraí, peraí. O... Já não calend DE, Eu sou doda Occidente inglês da Ah essence. Eu posso falar inglês...